Muito bom dia, nós estamos aqui no bairro Córrego da Pedra, o nome da estrada também é estrada? Estrada Córrego da Pedra. Córrego da Pedra. Estamos aqui eu, a equipe do Aléa Cidadão, está aqui a dona Cássia e a dona Georgina. E a gente veio aqui para gravar um problema resolvido, só que resolvido em peipada. Conseguimos colocar aqui com a Secretaria de Iluminação Pública luz em três postes, mas ao longo da estrada é uma escuridão total. Pessoas estão deixando de estudar por medo de passar aqui de noite. A estrada precisa de manutenção, precisa de escoamento de água, é uma série de problemas. Eu quero avisar para o deputado que é o seguinte, nós estamos fiscalizando. Não adianta vir aqui só em época de eleição da reforma. Nós temos que vir aqui ver o problema e ajudar as pessoas que as pessoas precisam, para a ajuda do poder público. Então eu quero já me dirigir ao serviço público, ao serviço de iluminação pública, que venha aqui no Córrego das Pedras e veja a viabilidade de melhorar essa estrada aqui para a população. Nós vamos fazer um requerimento pedindo isso, tá bom? Mandado, está nas ruas para cuidar do povo. E você, viu algo de errado em seu bairro? Manda para a gente pelo WhatsApp no número 22 999191302. Luiz Matos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé.